...que nós servimos, somente isso, porque através da sua vida com Deus, do seu testemunho perante Deus, pessoas vão se render aos pés do Senhor. Muitas vezes a gente quer ficar inventando muita coisa, fazendo muita coisa. Ah, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que fazer aquilo outro. Não, querido. Jesus era simples. Jesus andava vestido com a veste, que hoje seria semelhante, ao pano de saco, com sandália de couro nos pés, não levava alforje, porque ele sabia que onde ele passasse, ali Deus estaria provendo o que ele necessitava. Simples assim. Então nós vamos inventar coisas mirabolantes para servir a Deus. Em primeiro lugar, ter fé. Em segundo lugar, fazer a vontade de Deus. E assim somente, então somente, contemplar, Deus derramar as bênçãos sobre nós. Na hora certa, no tempo certo, no momento certo, no tempo dele. Porque Deus, ele não entrega a bênção em nossas mãos, se nós não estivermos preparados para receber. Nós temos que estar preparados. Amém? Para que ele possa, simplesmente, lá do reino dos céus, estender as mãos e dizer, está concedida a bênção aqui do meu filho. Então, não precisamos inventar, somente fazer o que Deus nos chamou para fazer. Pregar o Evangelho, pregar a palavra. Certamente a palavra do Senhor. Fazer a vontade dele. Amém? E nessa manhã, eu sou grato a Deus por estar com os irmãos aqui. Que Deus possa me continuar, continuar me cedendo o fôlego de vida. Para que eu possa continuar ajudando os irmãos, abençoando os irmãos. Desde já, eu agradeço a oportunidade. Vamos fechar nossos olhos, vamos fazer mais uma oração para encerrar. Agradecendo ao Senhor por esse domingo maravilhoso e abençoado que ele nos deu. Amém? Pai amado, Pai querido. Nós te agradecemos por esse momento, essa manhã, meu Deus, por tudo que foi falado aqui. Pela Tua Palavra, meu Deus, meu Pai, que foi ministrada a essas pessoas aqui neste lugar. Nós cremos, Deus, em nome de Jesus. Que corações foram alcançados aqui nesta manhã. Que vidas já estão sendo mudadas, meu Deus, meu Pai, pela Tua presença. Pela presença do Teu doce Espírito Santo, Pai, na vida de pessoas. Eu te agradeço, Deus, pela vida de cada um desses irmãos que estão aqui nesta manhã. Que saíram da Tua casa, Pai. Que deixaram os seus afazeres para honrar ao Senhor. Para fazer a Tua obra. Para fazer a Tua vontade. Para trazer o Teu Evangelho, a Tua Palavra às pessoas. Abençoa, Pai, os filhos, os esposos, a família, em nome de Jesus. E que o Senhor possa, meu Deus, meu Pai, continuar nos ajudando a fazer a Tua obra. Fazer a Tua vontade, meu Deus, meu Pai. Para a honra e glória do Teu nome. Desde já, Deus. Eu te agradeço, Senhor, pela vida do pastor Celus. Te agradeço, Deus, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, meu Deus e meu Pai. E por tudo que nós temos, de todo o nosso coração. Que o Senhor ainda vai fazer. Neste momento, nós oramos. E como filhos e filhas do Senhor, meu Deus. Te agradecemos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Passa a palavra, pastor Luiz. Muito obrigado, pastor, pela oportunidade. Graças a Deus, amém, querido. Esta é a palavra que Deus trouxe ao nosso coração. Que Deus continue abençoando o vaso, amém. O nosso irmão Sérgio também, amém. Quer dar uma palavrinha, irmão Sérgio? Que Deus continue abençoando o nosso irmão Sérgio, que está aí, né, filmando aí o culto. Amém, querido? Eu quero chamar aqui na frente a nossa irmã Nívia, que ela vai levar o hino, aquele hino. Se Deus fizer, se Deus não fizer, ele é Deus, amém. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, quem sabe o hino vai eleitar com a oportunidade, amém? Amém. Então vamos cantar o Senhor, pra fechar e pra agradecer. Minha fé, minha fé, não está firmada, nas coisas que podes fazer. Eu aprendi, a te adorar pelo que és. Dele veio, sim, amém. Sobre a ti dele, mas ninguém. Vem, adeus, seja o voo. Minha fé, não está firmada, nas coisas que podes fazer. Eu aprendi, a te adorar pelo que és. Deus, dele veio, sim, amém. Só não te dê, mas ninguém. Ah, Deus, seja o voo. Se Deus quiser, ele é Deus. Se não fizer, ele é Deus. Se a porta abrir, ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, ele é Deus. Se curar, teu forro, ele é Deus. Se tudo der certo, ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Deus. Tu és maravilhoso, Pai. Toda honra e toda glória seja dada somente a ti, Senhor. Porque só o Senhor é digno de todo louvor e de toda adoração. Uma salva de palmas ao nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Glória a Deus. Aleluia. Graças a Deus, amém, amados. Nós vamos fazer aqui um ato profético, amém? Eu quero chamar os irmãos aqui na frente para nós fazermos um ato profético. Para agradecer esse Deus todo o poderoso. Aleluia. Ei, se Deus fez o milagre na sua vida, aleluia. Se Deus fez o milagre na sua vida, querido. Continua agradecendo a ele, amado. Se Deus ainda não fez o milagre na sua vida, querido. Continua agradecendo a ele da mesma forma, querido. Se Deus fez o milagre, continua sendo grato a ele, querido. Se ainda não fez o milagre na sua vida, querido. Continua sendo de atoero, amado. Porque o diabo está aí querido Para tomar as bênçãos que Deus nos deu Amém? Graças a Deus Vamos fazer um ato profético aqui nesta manhã, amém? Meu irmão já orou agradecendo a Deus Aí nós vamos fazer um ato profético Cadê o irmão ali? Ô vaso Amém, irmãos? Vamos fazer um ato profético, amém? Amém? O Senhor é meu pastor E nada nos faltará Amém? Um, dois, três O Senhor é meu pastor E nada nos faltará O Senhor é meu pastor E nada nos faltará O Senhor é meu pastor E nada nos faltará Aleluia, Jesus Está terminado Em nome de Jesus Que a graça de Deus A bondade e a misericórdia do Espírito Santo Esteja com todos vocês Eu sou hoje Mas para todos sempre Amém? Graças a Deus Que Deus te abençoe E te guarde Em nome de Jesus Te dou um começo de semana Abençoado Em nome de Jesus Amém Amém! Amém 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 Um abraço a esse irmão abençoado aqui, né? A gente abençoou, viu? Muito obrigado, amém. Para a glória de Deus. Em nome de Jesus. Aqui, aqui, fazer a foto. Aqui, aqui.